NETINHO NETINHO VITO Jamais serei igual a você Sou diferente em termo de amor Será que ainda não percebeu Que entre você e eu tudo acabou? Um grande amor também pode ter fim Prefiro viver minha vida só Eu não concordo com a separação Mas o meu coração sabe o que é melhor Da minha casa pode sair Eu vou fingir que já te esqueci Não me pergunte o que vai ser de mim Que eu posso até fingir que não te ouvi Da minha casa pode sair Eu vou fingir que já te esqueci Não me pergunte o que vai ser de mim Que eu posso até fingir que não te ouvi Jamais serei igual a você Sou diferente em termo de amor Será que ainda não percebeu Que entre você e eu tudo acabou? Um grande amor também pode ter fim Prefiro viver minha vida só Eu não concordo com a separação Mas o meu coração sabe o que é melhor Da minha casa pode sair Eu vou fingir que já te esqueci Eu vou fingir que já te esqueci Não me pergunte o que vai ser de mim Que eu posso até fingir que eu posso até fingir Que eu posso até fingir que não te ouvi Não me pergunte o que vai ser de mim Que eu posso até fingir que não te ouvi Não me pergunte o que vai ser de mim Que eu posso até fingir que não te ouvi Gostou do vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho Para não perder nenhuma novidade Nesta cidade que é de grande correria Trabalhamos noite e dia Eu também vivo a correr Pedido a Deus que me dê muita saúde Já fiz muito o que pude Mas ainda vou fazer Por muitas vezes sou até discriminado Por andar sujo na rua Por eu não falar direito Mas não me importo Porque meu Deus é maior Mesmo caminhando só até existe no meu peito Essa é a sina de um trabalho adogari Vou ficando por aqui Até quando Deus quiser Quem luta vence E nunca pensei em perder Essa sua vou barrer Com amor e muita fé Nesta cidade que é de grande correria Trabalhamos noite e dia Eu também vivo a correr Pedido a correr Pedido a Deus que me dê muita saúde Já fiz muito o que pude Já fiz muito o que pude Mas ainda vou fazer Por muitas vezes Por muitas vezes sou até discriminado Por andar sujo na rua Por eu não falar direito Por eu não falar direito Por eu não falar direito Mas não me importo Porque meu Deus é maior Mesmo caminhando só até existe no meu peito E eu não falar direito Essa é a sina de um trabalho adogari Vou ficando por aqui Até quando Deus quiser Quem luta vence E nunca pensei em perder Essa sua vou barrer Com amor e muita fé Música Essa é a sina de um trabalho adogari Vou ficando por aqui Até quando Deus quiser Quem luta vence E nunca pense em perder Essa sua vou barrer Com amor e muita fé Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se no canal E ative o sininho Para não perder nenhuma novidade Música 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 O show já terminou É hora de ir embora Não fique triste, não chore por favor Infelizmente temos que partir agora Música A paz de Deus esteja contigo Em cada passo da sua jornada Vamos cantando, seguimos o destino Pedindo a Deus que ilumine nossa estrada Música Música Fiquem com Deus, fiquem com Deus Fiquem com Deus que com Ele partiremos Fiquem com Deus, fiquem com Deus Fiquem com Deus Qualquer dia muito breve voltaremos Música Música A paz de Deus esteja contigo Em cada passo da sua jornada Vamos cantando, seguimos o destino Vamos cantando, seguimos o destino Pedindo a Deus que ilumine nossa estrada Música Fiquem com Deus, fiquem com Deus Fiquem com Deus que com Ele partiremos Fiquem com Deus, fiquem com Deus E qualquer dia muito breve voltaremos Música 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 E qualquer dia